Fala minha gente, fala minha gente, fala minha gente, cadê a galera aí? Já tem mó galera? Boa tarde, boa tarde, boa noite, você do Brasil, boa tarde aqui, galera dos Estados Unidos, boa tarde você, onde quer que você esteja. Bom dia, é um prazer receber vocês aqui no meu canal, olha já, vou avisando, quem não foi inscrito, por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho, aquelas conversas, para receber todas as novidades que a gente posta aqui no canal. Muito feliz de estar aqui, fazendo essa live, relembrando os sucessos dos grupos TransaSamba, quem gosta do TransaSamba, já comenta aí, quero ver os comentários, hein gente? TransaSamba, só transa, e finalizando com Atitude 4. Olha, tem música boa, hein gente? Tem muita música boa. Fiquei a semana toda relembrando, desde quando tive essa ideia de fazer a live, relembrando, peguei o violão, peguei o violão, o cavaquinho está aqui, é, vou acertar aqui o negócio, que caiu, que a live é ao vivo, olha só, aê, vamos deixar aqui bem colocadinho aqui, para não cair de novo. Gente, um abraço para todos vocês aí, deixa eu ver quem está, Balotelli, Balotelli está presente, Vitor Ramos, Elisa, Adilson, Mariana, Wesley Amorim, meu compadre, Branco, Daniela Neves, toda a família aí de Mogi Mirim, meus amores estão assistindo aí. Um beijo para todos vocês. Bom, vamos começar, vamos começar, acho que está tudo certo aqui. Vamos por partes, né? Começando com músicas do TransaSamba lá, que ano? Marangoni me falou aqui, 1998, gente. 1998, eu tinha uns 16, 17 anos por aí, lá no interior de São Paulo, foi onde eu entrei para o grupo TransaSamba, um grupo renomadíssimo no interior, um abraço para o Paulo Sabonete, Paulo Fernandes, Marcão, enfim, toda aquela galera do TransaSamba. E fomos para São Paulo, onde gravamos o CD, começo de um romance, com o maestro Joban, que foi uma alegria, aí a vida começou, gente, uma criança ali, vendo muita coisa, começando a cantar, conhecer o mundo, sair do interior, fui para São Paulo, junto com meus companheiros na época, José Armando Matuã, Paulo Fernandes, Dieguinho, alô, Dieguinho, Demetrios, Lico e Johnny Marangoni. Que história gostosa, gente, olha. A caminhada é o que mais vale a pena em tudo que a gente faz na vida, independente de onde a gente chega, a caminhada é uma coisa que a gente percebe depois, que o que mais vale a pena na vida da gente é o caminho que a gente percorre até chegar ao certo ponto que a gente chegou. E vou começar aqui com essa música que o pessoal pediu muito. Música, Johnny Marangoni, ela abriu o CD do TransaSamba, Começo de Romance. Canta comigo aí de casa, hein, gente? Vamos lá, hein? Quero ver os comentários da galera aí. Quero ver, vamos juntos. Vambora. Eu te vi bem ali Não deu tempo nem pra acreditar E senti bem aqui Uma coisa não dá pra explicar No teu jeito de ser Num instante fui me amarrar É você O alguém Que eu sonhava um dia encontrar No brilho dos teus olhos Viu amor Viu uma chance De também ser alguém Que você tanto esperava Ai, ai Vou dizer Pra você toda hora Que é você O sol da minha aurora Sou feliz Por te encontrar agora É o começo de um romance Que já estava bem na hora Eu te vi bem ali Não deu tempo nem pra acreditar E senti bem aqui Uma coisa não dá pra explicar No teu jeito de ser Num instante fui me amarrar É você O alguém Que eu sonhava um dia encontrar No brilho dos teus olhos No brilho dos teus olhos E o amor Viu uma chance De também ser alguém Que você tanto esperava Vou dizer Pra você toda hora Que é você O sol da minha aurora Sou feliz Sou feliz Por te encontrar agora É o começo de um romance Que já estava bem na hora Vou dizer Vou dizer Que é você Que é você Sou feliz Sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Do CD Mas O pessoal Pediu muito Outro amor Outro amor Foi a música Que nos levou Pra São Paulo Fomos Fomos participar Lá em São Paulo Na quadra Da Rosas de Ouro Um festival De samba E pagode Da 105 FM Gente Que coisa boa Sentimento gostoso De lembrar Esses momentos Que a gente passou Show de bola Mas estou chegando Outro amor Estou chegando lá Cadê a galera aí Cadê a galera aí Coisa boa Essa aqui pediram muito também Mais uma do Johnny Marangoni Que que é isso Johnny Marangoni Pra todas as Alines aí Ih gente Vamos lá Encontrei no mar Alguém para amar Era um destino Veio me encontrar Aquele olhar Tão cristalino Ao me aproximar Pude te falar Como era lindo Tudo que senti Quando ali te vi Tô gamado em você Jamais esqueço O beijo Que aumentou Meu desejo De te ver E te ter Todo dia E a cada hora que passa Sentir é uma agonia Não esqueço O teu nome Tão menos você Aline Aline Foi bom te encontrar Naquele lugar Tão lindo Como fui te amar Ao me aproximar Aline Aline Foi bom te encontrar Música Pô Essa música Na verdade Foi pedida Pro Marangoni Compor essa canção Para um grande amigo Para um grande amigo nosso Grande amigo nosso Desse tempo Do Transa Samba É bom Estão falando de composições Mas aqui Deixa eu deixar o violão Para cá agora Vamos pegar esse cavaquinho Aqui Eita coisa boa Alô Victor Romano Alô Anderson Brás Alô Camila Bianco Alô Camila Bianco Jamberson Albuquerque Meu parceiro Seu nome é outro Esse é meu parceiro Jabá Pessoal da Garretes De Santo André Alô Vivi Alô galera Todo mundo chegando aí Vamos compartilhando Na live Hello Alex É a galera dos Estados Unidos Está aqui com a gente WWE Rocks 2, 4, 2, 3 Bom Falando de composições Essa foi a primeira música Que eu acabei compondo Na necessidade das músicas Para o Transa Samba E é um partido alto Com o show de bola Amor de malandro Alô Paulo Sabanete Alô Lincão De repente ela chegou Tão linda Ela é todo meu amor Minha vida É como uma flor Que envolve o meu ser Passo impossível para ter você Fala seu recado Fala seu recado Lincão Você vai cair Pode ter certeza Eu vou conseguir Mas vem Vem cá Meu sabor Você tem um tempero Que pinta e banda Dito e rola no meu coração Que pinta o set Faz o break da minha canção Será que é ilusão? Não, não Essa gada Prendeu meu coração Mas vem Vem cá Meu sabor Você tem um tempero Que pinta e banda Dito e rola no meu coração Que pinta o set Faz o break da minha canção Será que é ilusão? Não, não Essa gada Prendeu meu coração Amor de malandro Amor de malandro, minha gente Coisa boa Paulinho Sabonete Cantava uma partezinha ali Junto com o Lico Alô, Paulão Saudade de vocês todos É Itapira Itapira Mogi Mirim Mogi Iguaçu Geral Interior de São Paulo E é claro A galera do ABC Paulista Onde tudo realmente aconteceu Depois Do CD O negócio ficou bom demais E a galera aí Chegando Vagner Poletti Alô, Vagner Tati Fernandes Daiana Lemes Fernanda Fernanda Direto do Canadá Será que está frio lá? Aqui está um pouquinho frio O que mais? Wendel Lelo Jani Adios Casimiro Grande, grande músico Gente Show de bola Ter vocês aqui Estamos aí nessa quarentena Doida, né? Mas não vamos falar de coisa ruim Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Vou até tomar uma água Que essa aqui agora Quando eu postei Que ia fazer a live Choveu, gente Choveu de pedidos Nessa canção Essa canção marcou demais Tocou muito nas rádios Quem lembra da Rádio Cidade De São Paulo? Rádio Cidade Tocava muito 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 Então pra quem pediu Outro amor, meu gente Vamos lembrar Tenho andado tão sozinho Precisando de carinho Um ombro amigo pra desabafar Aquela que era minha herança Traiu a minha confiança Zumbou de mim Passou a me maltratar Quase virei da vez Salve, Adilho! Por um amor paguei o preço Um passo que eu não pude alcançar Pois a paixão é um segredo E quando não correspondida Deixa marcas, cicatrizes e feridas Só outro amor Que pode me curar Vamos junto Quem sabe a dor Talvez amenizar Infalível coração Já cansado da desilusão Que eu preciso me recuperar Só outro amor Que pode me curar Quem sabe a dor Talvez amenizar Infalível coração Já cansado da desilusão Me deu o tempo pra recomeçar Tenho andado tão sozinho Precisando de carinho Um ombro amigo pra desabafar Aquela que era minha confiança Traiu a minha confiança Zumbou de mim Passou a me maltratar Quase virei o tempo pra desilusão Por um amor paguei o preço Um passo que eu preciso Um passo que eu não pude alcançar Pois a paixão é um segredo E quando não correspondida E quando não correspondida Deixa a marca cicatrizes e feridas Só outro amor Que pode me curar Quem sabe a dor Talvez amenizar Talvez amenizar Talvez amenizar Infalível coração Já cansado da desilusão Que eu preciso me recuperar Só outro amor Só outro amor Que pode me curar Quem sabe a dor Quem sabe a dor Talvez amenizar Infalível coração Já cansado da desilusão Me deu o tempo pra recomeçar Vamos terminar juntos, vamos lá Só outro amor Gente, quanto que a gente cantou essa música, gente? Agora, ó, tem um desafio pra vocês aí Que é nos comentários Quem daí ainda lembra Como dançar Como fazer a coreografia dessa canção? Quem? Eduardo Gomes Alô, Coala, meu parceiro! Esse sabia Agora, o que mais dançava no grupo mesmo Transação Que que é isso? Diego Diego Fernandes Dieguinho, um abraço pra você, meu querido Só nos passinhos Celso Gazul Galera do ABC Ensaiamos aquilo demais, gente Iamos nos programas de televisões Só outro amor Que pode Aquela viradinha no fim Coisa boa Ó, seguinte 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 Tem surpresa na parada Tem surpresa Surpresa na parada Olha só Tô vendo aqui Vamos ver Vamos chamar Vamos chamar Vamos chamar o pessoal Pra participar aqui, ó Vamos chamar o pessoal Pra participar Tá chamando Tá chamando Quem que será? Quem será? Ah, moleque! Gente, morel Já vi aqui Já tá aqui Olha aqui Johnny Marangoni Meu parceiro Fala, Marangoni E aí? Beleza, moça? O Marangoni que tá Tá por aí Tá em Miami, né, Marangoni? É, nem tanto Tô no Caribe Ah, tá ruim no Caribe, hein, Maranga? Intrabaixo Intrabaixo Marangoni Marangoni Porque a galera aí É Quer saber o que tá fazendo Marangoni Tá Tocando aí No No cruzeiro, né? Isso, isso Marangoni Uma banda aqui na Olha o Caribe Coisa louca, Marangoni Coisa louca Marangoni Quantas composições lindas, hein? Já cantei Já cantei umas duas aqui Tem mais pra por vir aí Muito legal Depois Tá fazendo um filme aqui Porque foram Muitas histórias Muitas Pô, show de bola, Marangoni Marangoni Manda um abraço pra galera aí Pessoal no comentário Johnny Johnny, fera demais Lelo Oliveira Lelo Oliveira Demetis Já tá ali, Demetis Maranga Internacional Salve, galera Marangoni Obrigado, viu, querido? Prazer é meu, cara Muito bom te ver Tocando essas coisas Obrigado por tudo Que a gente passou aí Nessa caminhada Que foi demais Como eu já falei A caminhada foi mais importante Do que o resultado final, né? Muito bom Sim, sem dúvida Aprendi demais com você Grande maestro Compositor Guitarrista Multistrumentista Multistrumentista Johnny Marangoni Obrigado, Marangoni O prazer é todo meu Que agradeço, cara Aprendizado foi mútuo aí Entre todos nós Sem dúvida Valeu, gente Valeu, Marangoni Valeu É nóis, Maranga Gente, que coisa boa Vou ligar Porque o Demetros Tá aí, o Demetros Ô, Demetros Vou te ligar também Lico Fernandes Será que a gente consegue Falar com o Lico também? Vou tentar ligar pra ele, hein? Bom, o que que tá aqui Preparado agora? Bom, beleza Agora, mudando de negócio aí Mudando de assunto E de grupo também, né? Que aí foi pra Só Transa Grupo Só Transa Aquela coisa, né? Pra ficar parecido com Transa Samba Aí vamos fazer Só Transa Só Transa Não tem muito certo esse nome não Porque, né? Já sabe, né, gente? Preciso nem explicar E aí Gravamos um CD muito bom Com músicas muito bonitas Assim, que a gente gostou demais Pezinho produziu algumas coisas Tivemos produções Do Delcio Luiz É Pô, show de bola Vamos cantar aqui, ó Amo pra valer Essa música depois Turma do Pagote acabou gravando também Vamos lembrar, gente Vamos lembrar Pessoal lembrar comigo aí Se eu esquecer daqui Vocês cantam daí Vamos lá É tão difícil amanhecer Olhar pro lado e não te ver Olhar pro céu e perceber Que o sol está sem brilho Sem você Não teve horagem de sorrir Até com medo de sofrer Mas eu também já percebi Que você tá vivendo por viver Ah, não consigo acreditar Como pode suportar Como pode suportar Que tristeza nos meus olhos Vem Dessa vez vem pra ficar Nosso amor eternizar Dá uma chance pra voltar Como é que é? Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim no vai e vem Já não aguento Será que já não deu pra ver Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Não tem sentido Nosso amor tá separado Eu já provei que sou um louco apaixonado Será que já não deu pra ver Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim no vai e vem Já não aguento Será que já não deu pra ver Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Não tem sentido Nosso amor tá separado Eu já provei que sou um louco apaixonado Será que já não deu pra ver Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Amo pra valer, gente Vamos fazer a parte desse CD aí O pessoal também pediu Alô, Ricadinho Alô, negatão O que mais que tem? Olha só O pessoal tá pedindo muito a Atitude 4 Vai rolar, Atitude 4, hein, gente Rock não pode faltar Eu já anotei a maioria das músicas aqui Que a galera já comentou E a gente vai fazer, é claro Não der tempo nessa live A gente faz uma outra live Podemos fazer aí A próxima semana Depende da galera aí Tudo depende da galera Luana Pamplona Beijo pra vocês Marcelo Molina Deixa eu ver aqui no telefone Aqui, ó Tem mais gente aqui, ó Ó, a galera da Holanda Tá acompanhando a gente Grande Rosana Beijo, Rosana Bom, vamos lá Bom, aí eu largo o cavaco aqui Essa aqui Se meu parceiro Ricardo Ricardo Melo Estiver ouvindo Ele vai gostar demais Música rolava demais ali No tempo do ABC Mais uma chance Deixa eu arrumar esse negócio aqui, gente Devia ter botado na fita crepe aqui atrás Aí, agora sim Vamos lembrar isso aqui, ó Mais uma chance, ó Música Sei que não pude dar namoro a tão distante Te perdi Me dei mal E ainda penso em você a toda hora Percebi Afinal É Que a gente só vai dar valor Quando a gente perde Aquele alguém Especial Errando na vida Que a gente aprende a refletir E a pedir Mais uma chance Vai que é Já não dá mais pra ficar Sem teus carinhos não dá E não consigo esquecer De você nem pensar Meu amor E é só você aceitar Quando eu pende pra voltar Que o novo sol vai nascer Pra que se libertar O nosso amor E aí Salsinha Vai Sei que não pude dar namoro a todo instante Te perdi Te perdi Me dei mal E ainda penso em você a toda hora Percebi Afinal É Que a gente só vai dar valor Quando a gente perde Aquele alguém Especial Errando na vida Que a gente aprende A refletir E a pedir Mais uma chance Bem Já não dá Mais pra ficar Sem teus carinhos não dá E não consigo esquecer De você nem pensar Meu amor E é só você aceitar Quando eu pende pra voltar Que o novo sol vai nascer Pra que se libertar O nosso amor Essa também rolava demais No ABC Santa Filomena São Bernardo do Campo Vamos lembrar O que mais? O que mais gente? Fala aí no comentário Manda aí Tute Espaço Tute Squash Tinha os Quash também Alô Faustão Alô Didier Faustão Alô Cleitinho Galera do interior aí Cleitinho pediu uma música ali É muito prazer Meu nome é paixão Não tem o coração Sai do Marangô Olha Cleitinho Alô Gizene Paulino Giovana Todos os primos aí Rapaz Esse fone aqui Tá duro o negócio Vamos deixar assim Ver se melhora Aí no mexo Pô Cleitinho Como que é? Muito prazer O meu nome é paixão E o teu é coração Meu lugar é junto a ti Não leve a mal Se eu ligar de madrugada Te chamar de namorada É pra te fazer feliz Não lembro não Lembro o resto O refrão lembro Boa Que imagina que tá faltando Pessoal pode mandar os pedidos aí Pessoal pode comentar aí De onde estão falando Se é de São Paulo Do Rio de Janeiro Interior de São Paulo As cidades aí Como é que é? Como é que é? Chaplin Demetrius Boa Chaplin Posto Cabeça Branca Aquela feijoadinha Que coisa boa Carioca Clube Exatamente Luciene Guedes O pessoal tá pedindo Sara Vai Vai rolar Alô Diadema Alô Campanário Galera do Campanário Bora no coração da gente Viu? A gente viveu um tempo lá Pô Fizemos muitas amizades lá Um abraço pra toda a galera Do Campanário Diadema O que mais tem? Vamos lá Estão quase chegando Do Atitude 4 Então vamos fazer assim Vamos fazer com a oração Olha só O tempo passa rápido Né gente? Quando a gente tá curtindo assim Quando a gente tá trabalhando Não passa muito rápido Por que será? Vou ligar Vou ligar Vou ligar pra mais um agora Vou ligar Vou ligar Deixa eu ver aqui Marangoni já conversamos Marangoni Olha agora Eu vou ligar pra esse aqui Deixa eu já colocar o microfone Pra frente aqui Pra vocês ouvirem Olha só Ah moleque Demetrios na área Demetrios Abaixa o volume da TV Que tem um delay Parece que tá aqui Esse programa de rádio Parece que é esse programa de rádio Abaixa o som da TV Ah moleque Manda um abraço pra galera toda aí Pessoal comentando Tá o Paulista aí O Vini Batucada Olha aí É Paulista Vini Batucada Tá um monte A galera do Rio de Janeiro Tá tudo aí Aqui que você tá tocando Tá dando pra você se ligar Mas tá todo mundo aí Irmão Ô Demetrios Bom demais Bom demais Galera Até o Cassinho Lá do Morro do Dendê Que prendeu o nosso instrumento Tá aí Demetrios Essas coisas não pode falar Demetrios Ô Demetrios Você sabe que O Demetrios Gente Todo mundo já conhece Quem conhece o Demetrios Sabe A alegria que esse Que esse cara tem É piadeiro demais Ninguém escapa Da mão do Demetrios Ninguém escapa Tá bom Na van Ninguém escapava Nenhum músico Muito legal Tô aqui de coração Te mandando Um Puta salve Aí eu mandando um salve Pra vocês Quero que você saiba Que eu te amo De coração Irmão Você Assinira Agora o Léo Novo integrante Aí E tamo junto Cara E o que você fizer Nós tamo aqui Apoiando Mesmo de longe Mas divertindo Coração Demetrios Entendeu Pensamento positivo Tá ligado Que eu te amo De coração Alô Ju É isso aí Tá aqui na home office Por causa dessa pandemia Tô trabalhando aqui Gente Mas mano Continua aí Irmã do pau Queria fazer um pedido Irmão Ih Demetrios É Eu vou pedir pra você Que ela dorme comigo Cara Do disco Eu acho Do Só Transa É Só Transa Essa é a música do Riquinho É o Pezinho Que produziu Pezinho que fez É Eu acho que é do Riquinho Isso aí Demetrios sabe tudo Meu compadre Ô Demetrios Pode Eu tô ligado Que você fez Só de casa É Eu dei uma passadinha Né meu compadre Que também Vai faltar umas notinhas Mas não tem problema O importante é que sai O negócio sai É Tá certo Demetrios Te amo Te amo também Demetrios Você Um beijão pra você Tá chegando Tá chegando aí Tá chegando Um beijo pra Ju Um beijo pra você A gente A gente ama Isso aí Demetrios Vamos fazer muita coisa Juntos ainda aí Tá bom Valeu Abraço Demetrios Valeu Moleque Valeu Não pode falar Certas coisas Demetrios Não pode falar Valeu Valeu Demetrios Grande Demetrios Gente Bate palma Pra Demetrios aí Pô O cara O cara da alegria Gente Do estilo Né Da cor Coisa Coisa fina Demetrios Um abraço pra toda a sua família Que eu morro de saudade Tá Estão lá no Guaçu Amo vocês também De coração Um dos grandes amigos Um dos grandes amigos Que a vida Pôde 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 me dar Foi Exatamente aí Pelo Pelo grupo Johnny Marangoni Lico E Demetrios Faltando o Lico Daqui a pouco Vamos tentar falar com o Lico Bom Demetrios Pedir Então dorme comigo Boa hein Demetrios Essa eu tinha que pegar uma letra aqui Essa eu tive que pegar a letra aqui Beijo pra galera aí Quem tá comentando aí Alô Alines Quilace Quem mais Renata Santos Alô Sinina Messi Meu amor Amor da minha vida Minha mulher Mãe do meu filho Leonardo Gente Quase cinco meses Parabéns a todos os papais Que estão na quarentena Com seus filhos Tendo que Ter muita paciência Muito amor O que é mais importante Bom vamos cantar Vamos cantar Senão não vai dar tempo não gente Vai lá Dorme comigo hein Fazer uma partezinha aí Alô Demetrios Vamos lá Um beijo inocente Começou a despertar Desejos Um sonho envolvente Fez a gente desvendar Segredos As curvas do teu corpo Convidando pra te amar Sem medo No auge da loucura Fez a gente delirar Mudou o meu destino Me fazendo acreditar Num jeito Um mundo diferente Um paraíso pra te amar Perfeito Até entendo Se você quiser um tempo Pra pensar Direito Só não aceito Se você estiver pensando Em me deixar Quem sabe Dorme comigo Faz o meu jogo Vem que eu preciso Brinca com fogo Eu tô querendo Só mais um pouco Do teu carinho Te amar de novo Te amar de novo Dorme comigo Riquinho Lembrei de a mesa Lembrei Quase que não lembra Mas lembrei O que mais que tem aí Alô Carlos Lopes Galera Vamos comentar aí Pra eu falar o nome de vocês Passa rápido ali Mas Ivan Matins Tá aí Aí Demetri Como é que a gente Chamava o Ivan No Rio de Janeiro Como é que era Comenta aí Demetri Como é que a gente Chamava o Ivan Lá no Rio de Janeiro Alô Mara Crede Mara Saudades Clarinha Grupo Sabadá Alô Alô Belo Barber Esse aí Sempre postando coisas ali Da Atitude 4 Coisa boa gente Coisa boa Vamos lá Então Opa Partimos pra 2000 e 2003 Que aí o negócio Virou pra Atitude 4 Mudamos o nome Aí agora sim Chegou o violão Ai ai Essa tem que preparar Prepara o coração Minha gente Vou até tomar uma aguinha aqui Porque essa aqui Vai ser Tá pensando Deixar essa por último Mas eu já vou Já vou cantar E vocês Cantem com a gente Música de Tim Maia Carinhos Hoje eu sei que é Você amor Você amou O que está faltando em minha vida Desde o dia em que você se foi Não encontro Não encontro outra saída Mas eu vejo que me acostumei A viver assim A viver assim Eu te peço que é Eu te peço que não tem jeito Eu te peço que não tem jeito de viver sem teu amor Eu te peço que é Eu te peço que é Eu te peço que não tem jeito de viver sem você Eu te peço que é Eu te peço que é Eu te peço que não tem jeito de viver sem teu lugar Eu te peço que é Eu te peço que é O teu lugar, agora vou mudar Me desculpe se não fui legal, não quis te bagoar Todo mundo pode errar, eu sei, foi tudo sem pensar Ninguém pode mais tomar O teu lugar O teu lugar Teu lugar Essa aqui é especialmente pra Juninho Finado Juninho, João Caxengo Jr. Não tá mais entre a gente, adorava essa canção Correu muito atrás com a gente Tinha um carinho enorme por esse grupo E a gente sente muita falta, né? Quem conheceu Juninho Se você tá falando pra você, você começa a tocar a música Tinha um jeitão dele, mas sempre com muito amor no coração Enfim Um beijo Juninho Ó, o que mais? Vamos nessa Vamos nessa Nossa, essa aqui é boa também Agora é a Atitude 4, hein? Vamos lá Essa aqui também, preciso lembrar o comecinho aqui Vamos lá, gente Essa gente teve o prazer de cantar junto com o Belo A gente passou um tempo bom com o Belo Lá no Rio de Janeiro Falando em Rio de Janeiro, alô Careca Fabiola Toda a família Alô Paulista Nos ajudaram demais naquele tempo do Rio de Janeiro Todos que ajudaram a Atitude 4 Toda a galera que passou Nessa caminhada com a gente Todos os Os investidores Os amigos Os músicos Todos eles Sem exceção nenhuma Não preciso nem citar nomes aqui Que ajudaram A gente levar a música Pra essa galera toda que tá aqui hoje curtindo Esse vídeo vai ficar aqui no Youtube A galera pode rever Né? E curtir com a gente Sei lá Não sei se tudo terminou É que ficou no ar Uma história de amor Não pode Não deve terminar assim Sei lá Sei lá Será que o sonho acabou Ou vai continuar Tudo que a gente viveu Foi forte Não pode ter chegado ao fim Assim Será Que existe outro em meu lugar Me dói só de imaginar Que pode ter alguém tocando no teu corpo Que um dia era todo meu Será Que essa história vai mudar E um dia vou te encontrar E vamos ser felizes para todos sempre Eu e você Eu e você Você e eu Sei lá Sei lá Será que o sonho acabou Ou vai continuar Tudo que a gente viveu Foi forte Não pode ter chegado ao fim Assim Assim Será Que existe outro em meu lugar Me dói só de imaginar Me dói só de imaginar Que pode ter alguém tocando no teu corpo E um dia Que um dia era todo meu E um dia era todo meu E um dia era todo meu Muito bom Muito bom gente Muito bom Manda um abraço ali Quem mais Alô Cleito Boitera Quem ia falar Cleito Boitera Não sei o que que deu aqui Quem mais Pô Renê Galera que passou com a banda Atitude 4 Madruga Rodrigo Leira Rodrigo Lera Rodrigo da galera Toda galera aí Bom demais Bom demais Bom demais Quem mais que agora Hum 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 A gente cantou com o Belo Um grande prazer que a gente teve Cantamos também com o grande Acho que com os dois Na minha opinião Os dois maiores nomes aí Cantores Da música popular brasileira Do samba Do pagode Belo E Péricles Esses dois não brincam em serviço não Minha gente Grande Precão Essa música aqui Acho que Tenho-se quase certeza Que é do Péricles E do Tiaguinho também Grande Tiaguinho Grande Talento Mar de Segredos Mar de Segredos Esse eu tava lembrando Vamos ver se eu lembro aqui Gente Eu pensei que não era pra me apaixonar Mas ouvi a batida do peito falar Me envolvi Sem querer Fui me deixar levar Quando vi Era rumo pra não regressar Ainda bem A armadilha que o destino fez Trouxe a felicidade de vez Encontrei O amor que me fez enxergar Como é bom Se entregar Sem ter medo de amar Só assim é que eu pude acordar Pra esse amor Transformar Vamos juntos, vamos lá O mar de segredos revelei Tentei evitar Não suportei Tanta paixão Tanto querer Hoje só vivo por você O mar de segredos revelei Tentei evitar Não suportei Teu coração O teu prazer Hoje só vivo por você Eu pensei Que não era pra me apaixonar Mas ouvi A batida do peito falar Me envolvi Nem querer Fui me deixar levar Quando eu vi Era rumo pra não regressar Ainda bem A armadilha que o destino fez Trouxe a felicidade de vez Encontrei Um amor que me fez enxergar Como é bom Se entregar Sem ter medo de amar Só assim é que eu pude acordar Pra esse amor Transformar Quem sabe vem? Vai lá O mar de segredos Tanta paixão Tanto querer O mar de segredos revelei De casa Vai de casa Teu coração Atores Que éramos fãs Alô Loise Loise mandou um beijão Pessoal tá vendo a mensagem Eu acho que houve um Pim Alô mais um Pim Tá top Emocionante Obrigado gente Deixa eu ver aqui Se tem mais mensagens aqui Da galera Deixa eu ver É minha gente Coisa boa Sinira falou que o Lil Tá dormindo Sinira A Sinira tá Tá segurando o Lil ali Tô no quarto aqui Fechadinho É hora dele dormir né Ter a sonequinha Daqui a pouco Hora do banho Então gente A live tá quase no fim A gente pode marcar Outra live Viu A gente podia fazer isso sempre Toda semana uma live O que vocês acham gente O que vocês acham Hã Coisa boa Alô Thaís Alô Sérgio Fernando Meu parceiro Alô Sérginho Valtinho Bezerra Começo de um romance Cantei Valtinho Cantei Depois Depois que o vídeo acabar Vai tá aí Você pode Voltar o vídeo Ao início Foi a primeira música Começo de um romance Foi bem no iniciozinho Pessoal que perdeu as músicas Aí só voltar depois Né Essa live vai tá aí Bom Bom Mais uma Que quebrou Essa aqui quebrou no DVD Que a gente gravou Junto com o Prateado Produção do Prateado Lá em São Bernardo do Campo Espaço Lux Quem foi no DVD Bota a mãozinha aí Bota a mãozinha aí Nos comentários Jamerson Você foi? Alô Renata Alô Renata Daniela Neves Minha irmã Bruno Alves Peixoto Douglas Douglas Maldonado Galera toda aí Gente Bom Pra quem tava no DVD É Quase essa Leandro Quase essa É uma outra Romântica também Vamos lá É aqui ó Eu nunca tive amor assim De uma forma tão sincera e natural É bom sentir você aqui E viver o momento E viver o momento sem pensar no final E mesmo que se apague a luz É tão fácil enxergar teu coração E só um beijo E só um beijo basta Pra gente se entregar a emoção Não para não Eu quero mais Pra sempre ter você na minha vida E assumir essa paixão E assumir essa paixão Que não pode ficar mais escondida Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro Pro mundo inteiro Ah, pro mundo inteiro Não para não Eu quero mais Pra sempre ter você na minha vida E assumir essa paixão Que não pode ficar mais escondida Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você E quem é que pode nos julgar culpados? Simplesmente somos tão apaixonados Deixa eu cuidar de você Deixa eu viver por você Nosso sentimento é puro e verdadeiro Vamos contar esse amor pro mundo inteiro 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 Mãe pro mundo inteiro Música de Gustavo Lins Coisa boa, gente Essas românticas, vamos falar, essas românticas do DVD Tinha neve no verão também, não preparei, poxa, não preparei Mas pode ficar pra próxima, aquela Neve no verão, calor no inverno Nada faz sentido sem você aqui As folhas do outono não vieram ao chão Primavera e preto e branco sem cor Tento superar o que aconteceu Mas tudo ao teu redor me faz lembrar A gente já não serve, a gente tem que lembrar A gente tem que ligar pro Maranguane e me passar Coisa boa, gente, coisa boa Bom, vamos chamar mais um, vamos chamar mais um aqui Deixa eu deixar o violão aqui pra ficar mais tranquilo Tá faltando ele, tá faltando ele Grande cantor Aprendi demais com essa pessoa, também com todos eles do Atitude 4 Mas esse aqui é figuraça, cara Esse aqui é figura Cadê? Aqui A figura A figura A figura Vou chamar Tá faltando ele, né? Deixa eu já botar aqui pra frente Licorica Licorica Licão, como é que você tá conseguindo falar com você Que bom que você tá disponível aí Que você tá velho Ah, moleque Mano, que gostoso ver você cantando, cara Obrigado por essa live Olha a Maia aí, olha a Maia Tá aqui, ó O Lil tá dormindo, o Lil? O Lil tá dormindo, Licão Conseguimos botar o Lil pra dormir Sinira 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 tá mandando bem Cara, como é bom, né, velho Como é bom ser pai Fala sério Muito bom ser pai O Licão agora é pai O Licão foi pai primeiro O Licão começou aí a festa Na verdade o pai de todos é o Demetrius, né? E o Demetrius vai ter mais um aí Se Deus quiser o Demetrius vai ter mais um agora Mano, que saudade Como é bom você cantar na cara Estamos tudo aqui em casa A gente segue você sempre, né? Ainda mais agora com o Lil A gente sempre tá vendo você E, mano, a gente te ama, cara A gente é muito seu fã, velho Há muito tempo, velho Ô, Licão, eu que sou fã Sempre fui teu fã Muita admiração pela sua pessoa Sua musicalidade O Licão, todos sabem Multinstrumentista Era assim O Licco tocava pandeiro, né? Eu ficava na linha de frente Ah, o baterista faltava Eu dava alguma coisa no baterista Deixa eu tirar aqui Aê O baterista faltava Cadê você, Licco? Agora sim Olha só Aê O baterista faltava Quem ia tocar batera? O Licão, meu compadre Grande cantor Interpretou várias músicas O Licco tá aí Não tá preparado Mas ele poderia também Cantar umas canções Vem me conhecer Meu primeiro amor Você é a rosa que brotou Em meu jardim Quero te negar Com seu amor No primeiro olhar Já me conquistou Coisa linda, Licão Música do Johnny Marangoni E qual? Você lembra que a gente fez Você lembra que a gente fez um show Lá na Na Onde que foi mesmo? Na Na Hora da Maçã E a gente A gente pegou umas flores No jardim Na Hora da Maçã E deu pra galera Que deu super certo Aí depois Essa história virou A gente levava em todo show Levava flor Levava pra meninas Pra galera Tinha a coreografia Que o Diego inventou A coreografia, né? Peça rara, Diego Mano, muito bom Tá vendo você Tamo aqui Alá, filha Alá, Maia Amo vocês também Você Beijo pra Renata Aí Parabéns pela filhona Muita saudade de você Cadê a Rê? Pôs pra foto Pôs pra foto Olha só Obrigado, cara Tamo junto Valeu, Licão Licão O Instagram O Instagram do Licão Como é que é? É arroba Lico Fernandes, né? É isso aí Arroba Lico Fernandes Então, por favor, gente O Licão tem feito Muitas coisas legais aí Continua cantando Vamos seguir lá Pra gente tá sempre Tá sempre, né? Ligado nas novidades aí Ô Licão Qualquer hora A gente pode ir no Instagram Fazer uma live no Instagram Que no Instagram Dá pra chamar os dois, né? Pra gente levar uma ideia Fica mais fácil, né? Vamos sim Vamos trocar ideia Contar as histórias Histórias que estão guardadas No nosso coração Tem muitas histórias Tem muitas histórias No Brasil todo Nossa Coisa boa E, mano A gente deu muita risada Foi muita alegria, viu, cara? Foi Um saldo foi muito positivo Foi muito bom, cara A caminhada foi Foi o mais importante Verdade Licão, beijo pra você Te amo também, viu? Te amo, cara Fica com Deus Até daqui a pouco Tamo aqui vendo Rebeta aí Valeu, Licão Um beijo Valeu Valeu Gente, que coisa boa Falei o Instagram Do Lico Fernandes Do Licão O pessoal pode seguir E tem também, gente Ó Vou passar aqui Eu falei com o Marangoni Ó Arroba Marangoni Guitar Ok? Marangoni Guitar Esse aqui Marangoni Guitar Dando os créditos Pra galera aí, né? E também o Demetrius Demetrius D Demartins 26 Demartins 26 Não sei se deu pra ver aí E o meu, né, gente? Alô, você que não me segue No Instagram Por favor, gente Vamos seguir lá Postando várias coisas Olha aqui, ó Esse é o meu Instagram Pessoal que não segue Por favor, segue lá Pra gente estar sempre junto Por favor Semana que vem Vamos fazer uma live No Instagram Uma live mais tranquila Dá pra chamar o Licão Dá pra chamar o pessoal Dá pra chamar a galera aí Que tá comentando Tá? André Neves Underline Show Arroba André Neves Underline Show Se você não me segue Segue lá, gente Pra gente estar junto E é claro Esse é o meu canal No YouTube Primeira vez que eu faço Uma live Espero que esteja dando Tudo certo aí Depois eu vou rever Essa live E Mas se você não me segue Você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva no canal, gente Se inscreve aí Se inscreve aí Por favor Pra gente estar sempre junto Nas lives Tenho lançado Várias coisas legais E Vamos ver qual que é agora Oi Estamos chegando No finalzinho, gente Mas ainda faltam Falta Faltam três Faltam três Faltam três Vamos lá Essa aqui O pessoal pediu demais Vamos juntos Sem você por perto Meus dias são iguais Ninguém imagina A falta que você me faz Pensamento longe Mas perto de você E Onde foi Se esconder Que não volta Nem pra dar sinal de vida É um labirinto Eu não vejo saída Sinto falta Do teu jeito Alegre de viver Não sou nada Não sou nada sem você Me traz de volta O teu sorriso Ah, eu preciso te encontrar Por Deus eu peço Não demora Porque aqui É o teu lugar A fé no amor Me deixa forte Mas me espera Não ter fim Jamais perdi Jamais perdi A esperança De te ver Voltar pra mim Sem você por perto Meus dias são iguais São iguais Ninguém imagina A falta que você me faz Pensamento longe Mais perto de você De você Onde foi Se esconder Que não volta Nem pra dar sinal de vida É um labirinto Eu não vejo saída Sinto falta Do teu jeito Alegre de viver Não sou nada Sem você Me traz de volta O teu sorriso Ah, eu preciso te encontrar Por Deus eu peço Não demora Porque aqui É o teu lugar A fé no amor Me deixa forte Mas me espera Não ter fim Jamais perdi A esperança De te ver Voltar pra mim Me traz de volta O teu sorriso Por Deus eu peço Porque aqui É o teu lugar A fé no amor Me deixa forte Mas me espera Não ter fim Jamais perdi A esperança De te ver Voltar pra mim Fé no amor Essa machuca Meu compadre Galera Do jeito moleque Bruno Ex-cantor Do jeito moleque Felipe Saab E o Valtinho J Compositores Dessa linda canção Toca até hoje Na transcontinental Koala Esses dias Estava lá Em São Paulo Onde é? Tô tocando aqui Fé no amor Poxa coisa Marcelo Pizzotti Marcelo Pizzotti Tá na área Olha o Pizzotti Vai conhecer Eu quero conhecer Olha só A gente precisa viajar Pra Flórida Passar essa quarentena Doida E vamos Vamos todos Nos reunir Né gente? Que coisa boa Gente Obrigado Obrigado de coração Pela companhia Que vocês estão Dando aqui Pra mim A gente está Compartilhando Dessa Alô Cadinho Cadinho Desculpa gente Eu vejo o pessoal Comentando ali Eu tenho que falar Alô Cadinho Grande cantor Aí do interior Cadinho Que fez uma live Relembrando também Grupo Sem Jeito Estava show de bola Cadinho Você é mestre Cadinho Você infinito desejo Arrepia Arrepia Porque faz parte da história Da gente Quando eu comecei a cantar Lá no interior Infinito Desejo Já era aquele grupo Que fazia as coisas Que a gente olhava E assim Uau Né Já era bem Bem mais profissional Poxa Sempre foram Muito profissionais Marcelinho Tony Abraça pra todos Valdir ali Poxa Valdir me ensinou Tocar cavaquinho Cara Valdir Alô Valdir Tá com o barzinho No No Pé do orto ainda Será que tá Cadinho Olha só Será Gente mas eu tava falando Obrigado viu É Calma que tem mais duas Mais duas canções É Pessoal pode deixar Os comentários aí Viu gente É Que eu vou Vou rever Essa live Alô Franciele Percy É galera de Minas Gerais Hein Pode deixar os comentários aí Katia Franco Katia Franco Beijo pra você Toda a galera ali Da OBC Essa é da OBC A Dayana Dayana que vai ser mamãe Parabéns Dayana Marcos Teixeira Meu cunhado Cunha O cunha Não vou falar Ia falar que o pai não pode Alô bar ainda continua Continua bombando Valeu Cadinho Quando tiver por aí Mogi Vamos Vamos Nos reunir E fazer um pagode lá No bar do Valdir A gente fala bar do Valdir Nós vamos levar vocês agora Pra superfície Não é o fim Tem jeito para o nosso amor Fora de mim Admitir que tudo terminou Quem sabe a gente agora Acerta pra valer Tudo que no início Não conseguimos fazer Vou assumir Sou réu Confesso por amor Quebro em mim O orgulho que nos afundou No fundo do oceano Mas ainda em mim restou O único suspiro pra gritar Confesso amor Confesso amor Que fui uma criança sem notar Fiz de você um objeto pra brincar Cansei de ser moleque Descobri que era você Minha estrutura A questão do meu viver Preciso de provar que eu cresci Estou no fundo de um abismo Sem poder sair Leva minha vida para a superfície Agora Nos dê mais uma chance Salva nossa história Fiz de você um objeto pra brincar Cansei de ser moleque Minha estrutura Preciso de provar que eu cresci Estou no fundo de um abismo Sem poder sair Leva minha vida para a superfície Agora Nos dê mais uma chance Salva nossa história Não é o fim Tem jeito para o nosso amor Fora de mim Admitir que tudo terminou Quem sabe a gente agora Acerta pra valer Tudo que no início Não conseguimos fazer Vou assumir Sou réu, confesso por amor Quebrou em mim O orgulho que nos afundou No fundo do oceano Mas ainda me restou O último suspiro pra gritar Confesso amor Que fui uma criança sem notar Fiz de você um objeto pra brincar Receito ser moleque Descobri que era você Minha estrutura A razão do meu viver Preciso de provar que eu cresci Estou no fundo de um abismo Sem poder sair Leva minha vida para a superfície Agora Nos dê mais uma chance Salva nossa história Que coisa linda, gente Superfície Sucesso do DVD Coisa louca Todo mundo pediu Alô, Duda Chagas Dudinha Chagas, meu parceiro Galera de Orlando Orlando Perdi o caipira, gente É Orlando, não é que fala Orlando O pessoal está vindo um Pim É que eu recebo a mensagem No telefone Vai no computador também E aparece Deve estar aparecendo na live Beijo pra Sofia E pra Lara Davi E Lívia Toda a galera As crianças Da nossa família Que estão aí no Brasil Sofia Te amo Larinha Te amo Davizinho Te amo Lívia Te amo Isso, manda mais mensagem Que faz bastante barulho Na live Isso aí Minha live chegando Vamos ver quem mais tem mensagem aqui Olha só Pô, tem a nova Um abraço pro Rodrigo Oshk Meu parceiro Grande baterista Pô, a gente gravou uma canção Tá aqui no canal no YouTube Tá aqui no meu canal Luz do teu olhar Eu não preparei ela Eu não preparei ela porque hoje a live tá focada mais Pra lembrar as canções Mas o refrão é mais ou menos aqui Pessoal pode assistir aí Tá no meu canal, gente Foi na verdade pra mostrar que eu nunca quis dar valor Te levar a sério Te levar a sério e te assumir Do teu olhar Meu sentimento mudou por você Coisa boa Coisa boa, gravei Gravei aqui com os músicos Que moram aqui nos Estados Unidos Em New Jersey Rodrigo Oski foi um O Guri Os Guri Balneário Caburiu Todo mundo passou Elder Celso participou Bruno Menezes Fabinho Aí o pessoal do Brasil Fernando Tecladista Jorio Marangoni no violão Rogerinho no contrabaixo Quem mais É isso aí É essa galera aí Gente, obrigado Tá faltando alguma música, gente? Tá faltando alguma música? Qual que tá faltando? Luciene Guedes, um beijo Thalita Cristina Gente, obrigado pelo carinho de vocês aí A live vai tá aí Pra quem quiser rever a live Vou deixar, vai ficar aí Pra gente curtir, relembrar E deixar marcado esse momento Obrigado por esse momento maravilhoso Que vocês sempre deram pra gente Prestigiando a gente Em todos os shows Agradeço a Deus primeiramente E essa live foi direcionada Apenas Pra essas músicas Dos trans a samba Só trans e atitude 4 Depois a gente pode fazer Outras lives Hoje atualmente Flavinho Rebouças Um abraço Flavinho Hoje atualmente Tô cantando aqui nos Estados Unidos E canto de tudo A gente tem O local que a gente trabalha aqui Restaurante Delícias de Minas Em Nurk Mandar um beijão pro Correia Pra Cristine E todo domingo Tem samba lá Todo domingo São 5 horas de samba Das 5 da tarde Até as 10 da noite E quando voltar Estaremos de volta Com a roda de samba Tardezinha Do samba do Delícias de Minas Nega Santos Helder Celso Bruno Menezes André Neves Fabinho Enfim Toda galera aqui Todos os músicos Às vezes aparecem lá Um abraço também Pra galera aí de Nova York China Ronaldo Andrade Pessoal também do Turma do Samba Humberto Galera que traz o samba Aqui na América Né gente Ronaldo Andrade Grande compositor Grande músico China Né Tem o apelido de China Admiro demais o trabalho dele Os músicos que estão aqui Levantando a bandeira do samba Na América Estamos passando por esse momento difícil Agora com essa quarentena Mas Vai passar Deus sabe das coisas Nada é por acaso Dudu Chagas Vamos nessa Pra finalizar Vamos aqui Olha pra mim Senta aqui e vem Eu ainda sonho em Viver Contigo Em ser teu abrigo Amigo E quando você precisar Comigo poderá contar Ainda tem teu perfume na sala Sobre a cama teu corpo está Mas meu coração está vazio Sombrio 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 Pois na realidade Enfim A luz se afastou de mim Vamos junto gente Vamos junto Vai vai Agora com você Vai vai Marcas da vida, tristezas do meu coração, Sara, vem Sara, minha alma, me aquece, me acalma, Sara, ainda tem teu perfume na sala, Eita, xerubão, sobre a cama teu corpo está, mas meu coração está vazio, sombrio, pois na realidade, enfim, a luz se afastou de mim, vamos cantar! Sara, me cura as feridas, as marcas da vida, tristezas do meu coração, Sara, vem Sara, minha alma, me aquece, me acalma, Sara, Sara, me cura as feridas, as marcas da vida, tristezas do meu coração, Sara, vem Sara, minha alma, me aquece, me acalma, Sara! Ah, 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 ah! Vamos fazer de novo essa live, vamos preparar a live lá no Instagram, quem não segue no Instagram, André Neves, arroba André Neves, underline show, Instagram, arroba André Neves, underline show, você que não me segue, segue lá, vamos lá, vamos curtir, vamos fazer umas lives agora no Instagram, dá para chamar a galera que está participando, fazer uma surpresa, dá para ter duas pessoas, mais fácil, tudo mais simples, tudo mais simples, e se você já tem o seu, é inscrito aí no YouTube, não esqueça de inscrever-se nesse canal aí, André Neves, tá? Espero que vocês tenham curtido essa live, clica no botãozinho curtir aí, compartilha com os amigos, um abraço, Ricardo, Jane, Sinira, te amo, Antônio Paz, Alô, Renata Paz, coisa boa, gente, Jane, quem mais diz, Lene, Eduardo Chagas, Antônio Paz, Vandete Neves, minha mamãezinha linda, meu pai, Benevides, seu mosquito, lá de Mogi Mirim, Obrigado, gente, Mara Boa, Mara, saudade, Mara, abraço para a família toda aí, a Ágata está vendo a gente, alô, Ágata, oi, Ágata, alô, Rê, obrigado, Rê, por tudo, você, o Antônio também, minha carreira sola aí, o sertanejo, me ajudaram demais com a Megap, Megap, está precisando fazer algumas coisinhas aí, gente, essas coisas de divulgação, de Megap, só Google aí, Megap, Megap, coisa boa, gente, obrigado, a gente pode fazer outras lives aí, cantando outros estilos também, fiquem todos com Deus, Deus abençoe vocês, muito obrigado, e a gente se vê por aí, valeu, minha galera, que agora tem que dar banho no filho, tem que dar banho no filho, no Lio, te amo, Lio! Tchau, tchau, tchau!